Ah, de venha, é venha, é venha Esse canal é muito bonito Ai, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o JP E no vídeo a gente tem que mostrar pra vocês Os filhotinhos da Judy Olha só que bonitinho, gente É, gente, é muito fofo Essa daqui foi a única marronzinha dos filhotinhos da Judy Olha só, os outros são todos no peitinho branco Gente, esse aqui é o menos preto Ele me morde Ele é mordedor de dedos Eu sou menos preto Porque eu sou menos preto do que o mais preto Esse é meu nome Eu sou fofo Olha só, eu já tenho um dono Meu dono é famoso Já já vocês vão me ver na casa de outro YouTuber, tá? Eu tô aqui com a mamãe, a mamãe tá suja Mamãe, papai vai chegar e você tá suja Mamãe, vai tomar banho, vai ficar cheirosa Gente, essa aqui é a vaquinha Olha aqui, gente Eu sou vaquinha porque eu sou menosinha que toda Ele é gordo Ele é gordo Pessoal, a Judy teve quatro filhotinhos Dois meninos e duas meninas E eles nasceram dia 1º de julho Gente, a Judy teve que ficar peladinha Porque quando ela teve os nenéns A Judy ficou toda embolada Toda sujinha A gente teve que tosar ela Né, Judy? Eles estão com um mês E o aniversário dele hoje Coisa linda Gente, essa aqui tem um blog Oi, pessoal Hoje eu vou mostrar pra vocês Como enganar meus pais Fizendo ser morto Olha só Eu vou tolar eles Eu vou deitar no são Vou ficar de barriga pra cima E troleio Não, quer tomar não Quer tomar não Ô, menininha chata Gente, eu vou ficar nessa família Amor, é que ela me escolheu pra ser dela Tem vários aqui que já comem ração Todos já comem ração Né, ração de filhote Gente, eu tô nervosa Porque papai Eu me peguei de barriga Pra cima eu tenho meio de altura, gente Gente, agora a gente vai pesar o menos preto É o meu apelido, gente É estranho Mas eu gosto Gente, essa daqui vai ser o único filhote da Julie Que vai ficar com a gente É, quer uns outros Ó, 772 gramas Olha aqui, ó 773 772 Aumentou 22 gramas de ontem pra hoje Ai, gente Eu sou a mais magrinha do grupo, sabe? Mas é porque eu tento manter a minha forma Eu sou fit Eu vou ser cabelinha modelo Gente, a Sarah, eu acho ela muito fofa Tente não achar fofo Eu sou fofa Eu sou fofa Agora a gente vai ver se eles conseguem beber aguinha na mamadeira Que nem nenenzinha Tá me molhando tudo, mãe Hum, que líquido bom Hum, mas sem nem leite não Sem gosto Mas é gostoso Hum 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 Ai, cadê o leite nesse peito? Cadê o leite? Sai, leitinho Sai, que eu tô estressado de fome Sai, leitinho Eu quero peito, eu quero peito, eu quero peito Cadê o leite? Cadê o leite? Cadê o leite? Cadê o peito? Cadê o leite? Eu quero leite Meu Deus Tô estressado de ficar download nesse peito Ô, mamãe, vem cá, mamãe Que, que, que Metabolant Gente, agora eu tô no carinho da mamãe tentando dormir Linda Coisa linda Muito fofo Gente, eu peguei esse cachorrinho Que é a coisa mais linda do universo E eu vou trocar por esse cachorrinho Pra fazer uma trollagem com o João O João não sabe que a gente tem esse cachorrinho É um pouquinho menor, né? Só um pouquinho Mas é igualzinho, né, Maria? Se ele deitasse em colher É porque o cachorrinho cresceu mais Mas o filhotinho é muito igual É A gente vai deixar esse aqui no quarto Pra ele não te confiar de nada Olha, filha, tapetinho, mano Vai lá e matou o cachorro Meu Deus Ai, o cachorrinho Ai, oi, oi Meu Deus do céu, gente Que susto, cara Ai, tá louco, eu perdi Putz, já sabia, já? Eu já sabia Júlia Júlia, você sabe quem vem te visitar hoje? Não, quem? O Oliver, seu marido Eu preciso me arrumar Me leva pro pet shop Leva, por favor Tá bom, Júlia Então a gente aproveita e compra uma roupinha E leva pra você E também a gente vai comprar algumas coisas Por filhote Porque ele não tem nada pra brincar Vamos lá, vamos lá Gente, agora a Júlia tá tomando um banho Pra quando o maridinho dela chegar Ela tá bem limpinha Mas agora ela tá bem estranha Socorro, me tira daqui Socorro, me tira daqui Gente, mais ou menos daqui a uns 3 meses O pelo da Júlia vai crescer totalmente Porque a gente fica o pelo dela bem chique Igual aquela foto ali, ó Se ama, mãe Se ama Nossa, Júlia, como você ficou bonita Esse laço não tá lindo em você? Vamos Minha namorada já deve tá chegando Vamos lá Mas mãe, não esquece da minha roupa nova Que você prometeu Júlia, olha que vestido maravilhoso Você gostou? Eu amei Não sei Não era bem isso que eu tava pensando Nossa, esse modelo ficou muito bem em mim Rosinha, do jeito que eu gosto Cabe até um filhotinho aqui, hein, Júlia? Olha, tem bolsinha Já é minha Adorei Vamos levar outra blusinha Olha a Júlia Trabalhada na beleza Júlia Ai, gente, eu amei Essa look nova Oi, Juninho Você é tão bonitinha, Júlia Se interessou Se interessou Se interessou Se interessou Gente, tem um novo brinquedo Que a gente comprou, olha só Meu dedo O brinquedo é meu dedo Ai Gente, ele não tem dente Mas adora morder meu dedo Olha só Não tá, não tá, não tá O que eu faço? Meu dedo é um brinquedo Que cachorro estranho, gente Olha só Tô grilada com esse cachorro Agora a gente vai dar um biscoitinho pra Júlia Esse que a gente comprou no Pet Shopping Que tem um cheirãozinho E esse que é do supermercado O biscoito de água e sal Que é cheirãozinho Júlia Qual você prefere? Qual você prefere? Ah, ela prefere o do supermercado, gente Ela não gostou muito desse Eu tô separadinha aqui Porque vocês, meus irmãos, são muito chatinhos Ô, não chama vocês irmãos de chato Gente, eu acho que a Júlia preferiu mesmo Foi o do Pet Shopping Porque o do supermercado ficou aqui, ó E ela trocou Comeu todinho Agora é verdade É, acho que ela gostou mais do Pet Shopping É O que você achou, Júlia? Eu quero mais Essa mesmo Mas ela gosta também do supermercado Mas acho que Ela não quer não Ela não quer Acho que ela Dá o outro de Dá aquele ali pra ela Pra gente ver se ela vai Bom, vamos ver Botei os dois no lugar Ela comeu do Pet Shopping Ela comeu do Pet Shopping de novo Vou deixar esse aqui Porque eu acho que a Júlia não pode comer É É É Pessoal, no próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês A família completa do nosso cachorrinho O pai não chegou nesse vídeo Por causa que ele demorou um pouquinho Pegou trânsito Mas no próximo vídeo a gente vai mostrar ele Porque senão ia ficar muito bom E gente Olha, quando eu fui pegar os filhotinhos Porque ele já anda Quando eu fui pegar os filhotinhos lá na sala Porque eles estavam comendo Esse aqui, ó Latiu Ele fez um Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Dê seu like Se inscreve no canal E beijinho do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee Tente, deixe seu like Não esquece, tá? Tchau Vou fora